E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tranquilo? Olhem só o que eu tenho aqui, que VHS clássico, pelo menos na minha opinião. Eu acho que muitos de vocês já conhecem este filme, este filme é sensacional e hoje vamos conversar aqui um pouquinho sobre ele. Vou falar algumas curiosidades, algumas informações. Então vamos lá, vamos conhecer um pouco mais sobre o filme Ninguém Segura Este Bebê. Se você é novo aqui no canal, se inscreva aí para dar uma força, para dar um apoio. Compartilhe o vídeo também com seus amigos aí que gostam de filmes, que gostam de conhecer algumas curiosidades, algumas informações sobre os filmes. Compartilhe este vídeo com ele, indique aí o canal, que a gente aqui agradece. Pessoal, olhem só, ninguém segura este bebê. Este filme é de 1994, porém ele chegou aqui no Brasil somente no dia 13 de janeiro de 1995 e ele está com nota 6.0, nota 60 ou nota 6, dependendo da escala. Teve um orçamento de R$ 50 milhões e ele arrecadou somente nos Estados Unidos R$ 17 milhões. É pessoal, ele não foi muito bem de bilheteria, ele não teve um grande arrecadamento, não foi muito bem, mas ele se tornou um grande clássico da comédia, um grande clássico da sessão da tarde, pelo menos na minha opinião. Eu assisti muito este filme aqui na TV e agora acabei aqui adquirindo o VHS. Esse filme é escrito pelo John Hooks, o cara da adolescência, dos filmes de adolescentes, e ele é dirigido por Patrick Reed Johnson, que também dirigiu e escreveu Invasores do Espaço, de 1990. O final do filme, pessoal, acho que todo mundo aqui já assistiu, não é segredo para ninguém, lá no final deixa aquela ideia de que teria uma sequência do bebê vai para a China. Eles realmente cogitaram fazer essa sequência, mas infelizmente ela foi cancelada. Eu acho que deveria ter saído, porém sempre fica com aquela pulguinha atrás da orelha que de repente poderia acabar estragando, que as sequências são sempre piores que o original, mas eu acho que seria algo divertido da gente ver. E vocês sabiam que o Bebe Bink foi interpretado por dois bebês? Isso mesmo, pessoal, eram dois gêmeos, o Adam e o Jacob Wharton. Mas eu acho bem difícil alguém ter percebido a troca dos bebês. Para falar a verdade, nem eles também não sabem qual cena é quem. Eles não sabem se nessa cena é ele ou se é o irmão dele. Eu vou pôr uma imagem aí dos dois, de como eles estão atualmente, eles estão bem diferentes hoje em dia, mas eles são esses dois rapazes aí. Sabe, a única pessoa que eu acho que sabe quem é quem em cada cena é a mãe deles, porque a mãe estava presente durante as filmagens. E de acordo com ela, o Jacob foi escolhido para fazer os momentos mais engraçados, enquanto o Adam para os momentos mais sérios. Eles disseram que eles só foram saber que eles tinham feito um filme aos 5, 6 anos de idade. Antes disso, eles não tinham ideia que tinham participado de algum filme, que tinham feito aqui este filme. O Baby também foi interpretado pelo anãozinho, aquele Verne Troyer, que não tem créditos aqui no filme, mas em algumas cenas, principalmente nas cenas mais perigosas, eles usaram este anãozinho aí para interpretar aqui o bebê. E também em outras cenas, eles usaram também um bebê robótico. Este filme, ele teve um remake indiano. Olha só aí o Bollywood entrando em ação. É chamado Sin Sidri, de 1995. É um remake indiano deste filme aqui. O gorila, sabe aquele gorila, pessoal, lá do zoológico? Aquele gorila, ele foi interpretado pelo John Alexander. Ele usou o mesmo traje de gorila do filme A Montanha dos Gorilas, de 1988. Em ambos os filmes, os efeitos animatrônicos foram criados pelo Rick Barker. Ele é um grande especialista nisso aí. Claro que para este filme, a fantasia do gorila teve algumas modificações, mas é a mesma fantasia. O orçamento do filme foi bem alto para a época, 50 milhões. Algo assim inédito, visto que não temos grandes estrelas aqui no filme. Pelo menos, não eram grandes estrelas na época. A maior parte das cenas foram filmadas dentro do estúdio da Fox. Como, por exemplo, a mansão, o zoológico, o canteiro de obras. Foram tudo feitos dentro do estúdio da Fox. O Fred Dalton Thompson, ele está aqui no filme. Ele é um ex-senador dos Estados Unidos, além de político e ator. Ele também é advogado. Ele participou de um outro filme do John Hughes chamado A Malandrinha, de 1991. Ele foi senador do estado do Tênise entre 1994 e 2003. Ele faleceu em 2015. Este aqui também é o último filme do Ed Breakin. Ele apareceu lá, ele faz um veterano de guerra aqui no filme. Pessoal, sobre a dublagem. A dublagem aqui do VHS é diferente da dublagem da TV. Na TV, a dublagem foi feita pela Delarte. Aqui no VHS, ela foi feita pela Megassom. Aqui, essa dublagem do VHS, ela é considerada a dublagem original, a dublagem clássica. Se vocês procurarem aqui no YouTube, tem vários trechos delas. Inclusive, se eu não esquecer, eu vou deixar o link aqui em algum lugar para vocês verem a comparação das duas dublagens. Esta aqui, o Ed, ele é dublado pelo Nelson Machado. O mesmo dublador do Kiko, lá do Chaves, do Chuck e etc. E lá na TV, ele é dublado pelo Silvio Navas. Galera, por que eu adquiri aqui o VHS? Porque este filme, ele nunca foi lançado em DVD aqui no Brasil. Pelo menos, até onde eu sei, pelo menos até o momento que eu estou gravando este vídeo, ele nunca foi lançado em DVD. Então, eu acabei adquirindo aqui o VHS, só para relembrar a nostalgia. E aí, eu já comentei com vocês que eu acabei ganhando aqui um vídeo cassete. Então, alguns filmes que não foram lançados em DVD, eu estou adquirindo em VHS mesmo. Eu já mostrei um VHS aqui, que foi do Joey das Baratas. E agora, este aqui é o segundo. E eu tenho ali mais outros para mostrar ainda aqui no canal. Aqui está escrito legendado, pessoal, mas é porque a capinha é outra, tá? Este filme aqui, ele é dublado, mas a capinha é do legendado. Porque a capinha do dublado, o vendedor disse que estava bem desgastada, assim, bem rasgada. E aí, ele colocou esta do legendado aqui, que está bem inteirinha. Então, está aqui a sinopse. Olhem só, pessoal, os detalhes aqui do VHS. Pode ser que a gente tenha gente aqui no canal que nunca viu um VHS, né? Que nunca pegou um VHS na mão. Então, está aqui, deixa eu abrir. Olhem só, aqui a fita verde. Então, aqui na fita está, está vendo aqui, pessoal? Dublado. Ninguém segura este bebê. Abriu o vídeo. Está aqui o selo, né? Que deixa, que traz aqui a originalidade. Aqui a videolocadora, que era, né? A Puma Video. Então, está aqui o VHS bem conservadinho. Já assisti. Tranquilo, tá? Imagem de VHS, tranquilo. Eu vou pôr aí, pessoal, como não tem menu, né? Não tem como a gente mostrar aqui o menu do VHS. Eu vou pôr aí uns trechinhos do filme. Só para vocês terem uma noção, né? De como é a qualidade da imagem. Como é que está a dublagem, tá bom? Então, acompanhem aí. Não, não. Macacoa, mano. Macacoa, mano. Vito dia, né? Sabe de que aquele furgão? É claro, ele pertence a nós. Você deixou o botão em casa? Ah, sim. Eu deixei. Eu estou com problema, não. Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar no vídeo de hoje. Não se esqueça aí de compartilhar o vídeo com seus amigos, de dar aquele joinha. Deixe aqui os comentários, né? O que você acha sobre esse filme? Você conhece? Você não conhece? Qual é a sua opinião, tá bom? Aquele abraço e até o próximo. Aquele abraço e até o próximo.